Fala aí galerinha, beleza? Estamos de volta aqui no GTA 5 Online Bom, vamos fazer algumas missões aí disponíveis, né cara? Vamos ver o que aqui dá pra gente estar fazendo hoje Precisamos de cash, cara, de money Bom, relaxa que eu vou trazer aí a... Eu vou mostrar aí aqui no canal a... Agora não, Tony, agora não, cara Eu vou mostrar aí aqui no canal a DLC do Cassino Diamond aí Primeiro evento precisa de um cash, pessoal Precisamos juntar dinheiro aí que eu quero comprar a cobertura também, né cara? Que ainda não tenho grana Bom, vamos aqui no Cimeão, cara Fazer algumas missõezinhas aqui Olha, cara, tem... Pera aí, pera aí Pacific Stand, sinal, trago... Olá, não diga nada Eu tenho um trabalho Um trabalho que é tão quente Eu preciso de alguém que eu nunca conheci Para comprar uma faculdade ex-governmental Eu nunca ouvi de em uma esquina de Deus Eu nunca quero visitar para fazer isso Entendeu isso? Tá, vai Vamos tentar fazer essa missão que chegou aí Esse convite Bom, pessoal Como eu não jogo aqui há anos, né, cara Tem muitas missões acumuladas aí, né, cara Várias DLCs Enfim, né, mano Vamos fazendo tudo aí O que for aparecendo aí A gente vai fazendo, cara Eu quero experiência E principalmente money Trago o receptor transmissor para especialista em sinais Para ele sintonizar com a frequência... Bá, 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 bá Ok Aguardar a galerinha aí Puts, eu sou um nível muito baixo, né, cara Nível 8 Tá, vai Vamos tentar aí, né Carta na manga Dizem por aí que há objetos interessantes aparecendo para o San Andreas Conversa com qualquer vendedor Blá, blá, blá Ninguém sabe o certo quanto ao valor Beleza Beleza Algumas informações aí Bom, pessoal Missãozinha aí que foi aparecendo Que foi interessante A gente vai fazendo também, né, cara Como eu disse A gente precisa ganhar Dinheiro E experiência também, né, velho Online não é muito a minha praia não, mas Vamos lá, cara Aproveitar que eu tô na onda aí Você não tem mais acesso Puta, o cara vazou, velho Disputa de mercado Qual é daquele bizinho ali? Tá, vai Então vamos no cimeão mesmo, vai Tá aqui do lado Não rolou ali o convitezinho, né, velho Bicione o planejamento Não, cara Não vai aceitar, não A outra deu ruim Vamos aqui mesmo no cimeão O cara tá me enchendo o saco, mano Mandando muita mensagem aí Vamos ver o que rola, pessoal Bom, vou dar um corte aqui Deixar carregar Beleza, pessoal Retomada Explosivo A prática de preços predatórios É um negócio horrível Você tira os olhos Dos seus concorrentes Por um instante E eles inundam o mercado Com importados A gente precisa dar uma mãozinha Para a lei da oferta e da procura, né Vá até o armazém deles E lembre aqueles pilantros De quem Olha isso, velho Concorrente do mercado Funciona na terra da liberdade Destrua todos os carros Vambora, velho Esse cimeão, hein, mano Quer dar um troco Na concorrência, né, velho Vamos aí fazer o trabalho sujo Bora, joguinho Carrega aí, mano Tá, vai Vamos no meu carro mesmo Vou entrar aí Entra aí, brother Vai Bora, filho Você vai ficar aí, cara Porra, mano Eu vou esperar você Tá, fiquem aí, mano O maluco não quer entrar no carro Fica aí, velho Bora fazer, mano Vou matar o depósito Buzinha é da hora, mano Rolou até musiquinha, cara Opa, velho Não crasha não, mano Tô dando umas travadinhas O maluco ficou lá mesmo, velho Era pra gente fazer em quatro Aqui, mas de boas Bora, filho Putz, eu queria ir de carona, né, velho O cara já deu tudo no meu carro aqui, mano O parceiro aqui tem um tic nervoso, cara Para de atirar, mano Só falta ser um inscrito mesmo, né, velho Putz, o cara já tava aqui, mano E aí, tio, beleza E eu preciso comprar armas, né, cara Eu só tenho uma pistolinha, velho Espero que sirva aí Putz, mano Tem que esperar o outro Zé, cara Vou fazer o seguinte, pessoal Vou cortar aqui Deixa eu ver se o cara vai aparecer aí Se não miou a missão, né, velho Vamos lá O fio de Deus chegou aí Finalmente Destruir os veículos Bora, cara Com muita dor no coração, carrinho Pô, o cara não deixou nem atacar fogo, mano Vai na granada então, filho Vai lá Nossa, velho Sai daí, filho Vai se... It's gonna blow Como ele tá dando no coração Putz, não vai explodir, não, velho Agora vai Pronto Putz, mano Tá de brincadeira, né, velho Taca logo a granada aí, velho Boa Vou gastar minha pistolinha não, mano Destruir os veículos especiais Putz, cara Tá, o maluco já Oh, look, velho Putz, tem uns carrinhos da hora aqui, velho Vambora, vai Vambora, pessoal Vamos vazar, vamos vazar, mano Sai do depósito Deve ser lá em cima, né, cara Ah, não, é pra cá Ah, não, é pra cá Beleza Eu e o cara estamos perdidos aqui, mano Tá, eu vou atrás dele, velho Estou perdidaço, cara Bora, tio Vambora Putz, que dó, mano Dos carrinhos, velho Eu vou no meu carro, velho Ah, velho Putz Saltou de pistolinha Só tô de pistolinha, tá, osso, hein, mano Putz Eu preciso comprar uns armamentos, né, cara Mas eu tô juntando dinheiro pra comprar a penthouse, né, cara A galera também é tudo nível alto, né, velho Vai lá, batte maior, velho Tá, 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 tá Tá, 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 tá Vai lá, batte mol velho Vamos ver se o panda vai conseguir fazer o... Nossa Vamos ver se ele vai conseguir fazer o serviço aí, né Eu quero um money, né, pessoal Aí, garoto Boa Nível 9 Bom, pessoal, vai deixando aquele like aí, tá Dá aquela força Aqui nessa série do GTA V Online vai ser tudo aleatório, tá, pessoal Retomada Quero fazer uma retomada, mano Bater no martelo, não Cara, quer fazer uma batendo no martelo, véi Quero fazer uma mais simples, né, véi Você sabe que a empresa... Eu tenho um cliente com a lei de desejos muito específicas Mas ele não pode ficar muito tempo longe Nem sei qual foi, cara Mas vamos ver aí, pessoal Bom, pessoal Vamos nessa Fazer mais uma missão aí de retomada do Simeon Putz, entra aí, filho, vai Eu vou com o meu carro mesmo, vai Partiu Parece que a gente vai tomar alguns carros monstros, hein Vamos lá, cara Aquela outra até que pagou bem, hein Tentei entrar no carro do cara Além de conseguir, mano Não tem problema não A gente vai no meio mesmo Os caras estão chegando agora também, mano Ih, cara, eu vou levar um amarelo Vou pegar o azul, véi Bora, filho Putz, o cara já vazou, mano Putz, o cara já vazou, mano Deixa eu ver esse carrinho em primeira pessoa Ah, filho da minha porra, mano Ah, filho da minha porra, mano Mete bala, cara Protege a gente aí O maluco saltou do carro, véi O maluco saltou do carro, véi Sai, polícia Você vai embora, mano Putz, cara, é um pouquinho difícil de dirigir, véi Vou seguir o Brawder aí Olha esses carros aqui, véi Essa suspensão dela aqui É meio difícil de dirigir Tá vazando combustível Não Vaza a polícia Nossa, véi Tem vários carros atrás do Brawder ali, véi Destrui os veículos Vai, cara, vai, vai, vai Vai, cara, vai, vai, vai Tá, vamos pra lá, vai Ficou faltando um carro Cadê ele, véi Acho que tá lá dentro Marca aqui no GPS Da volta, beleza Boa, pessoal Ficou um carrinho faltando aqui Mas Parece Parece que tá dentro da garagem Não tinha como, véi Deixa eu ver se vai dar tempo De eu destruir o resto, né, véi Se os caras largar um pra mim, né Saiu destruindo tudo, cara Nossa, quanta polícia, véi A galera tá lá embaixo, véi Desvira, filho Vai, vai, desvira Não, cara Não engancha aí, mano Tá, eu vou atrás da galera aí Ah, a polícia Vaza, mano Tá, a galera já tá indo lá, mano Legal, cara Diverteiro, mano Ó, já tem um vermelho ali E eu vou atrás dos caras Vai, cara Vai, cara Vai, vai Sobe Ah, conseguiram Boa Tava lá dentro da garagem mesmo, véi Vaza, cara Da ré, da ré, da ré Tem mais, véi Bora, 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 bora Tá, eu vou pegar o da esquerda aqui, véi Próxima esquerda Vou pegar esse aqui Rapaziada, foi direto Caramba, isso é muito difícil de controlar, véi Essa atração traseira aí, mano Essa suspensão aí Que fica mexendo Sai, polícia Ó o carrinho ali, véi Boa Tem dois ainda, hein Tem dois não, mas tem vários Pera, sai daí, sai daí Nossa Que louco, cara Tem mais um ali Como é que ele vai pegar ele, cara Vai ter que ser na bomba, mano Taca a bomba aí, cara Cadê o cara da granada, véi Vaza a polícia Vai, cara Vai, isso aí, galera Boa Despeita, despeita a polícia E traga o... Beleza Tranquilo Porra, mano Sai fora, polícia Sai fora, polícia Nice E já era polícia Já era nada, cara Ah, mano Jurava que ela tava em cima do viaduto E tá no hard, né, véi Bom, enquanto isso Bom, enquanto isso Eu vou seguindo reto, né, véi Até lá Acho que a gente consegue despistar Vamo pra cá Atualiza aí, GPS Pronto Acho que a gente já conseguiu despistar Ah, tá de brincadeira, né, véi Ah, véi Tá ou sem, véi O cara já desistiu Não cai no mar, véi Pelo amor de Deus, né Vaza a polícia Vaza, 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 vaza Vaza a polícia Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Foi não, maluco? Outros caras me largaram aqui, velho Bom pessoal, o cara já tá chegando aí Os caras foram lá buscar o outro que tava longe pra caramba, né, velho O maluco abandonou o jogo, né Ferrou com o time, né, velho Bom, pra não ficar muito longo mais do que já tá, né, velho Resolvi ficar esperando aqui, cadê ele, ó O cara vai vir por ali Bora, filho, eu vou na escolta, vem Nice Devo 10, muito bom Valeu, rapaziada O cara ferrou com a gente, né, mano Mas tranquilo Bom pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham curtido O vídeo já ficou muito longo, né, cara Tá, vai Vamos fazer mais um Já fizemos essa Veja como as coisas são Eu sou um homem que sempre sabe o que tá acontecendo Na trilha do trailer Não, essa a gente fez Bom pessoal, vamos aí pra mais uma missão aí Abra aí, mano Deixa a gente entrar Beleza Vamos fazer mais uma missão aí de retomada Bora, cara Vamos lá, filho Roubo o Brigade Tamo de carona, vai Fazemos mais uma missão aí do Simeon Mais uma missão de retomada Talvez a gente vai pegar um trailer, parece Nossa, velho Esse maluco é barbeiro, hein, cara Boa, pessoal Não esquece de deixar aquele like aí, hein Puto cara não sabe dirigir, mano Pior que tamo em 3 aqui no carro Foi isso Nossa senhora, mano Tá ruim de internet, hein, velho Bom, o cara já tinha pego o carro, né, mano Fazer o que, né Era melhor ter ido de carona com o Braudinho ali Enfim, foi da hora, né, cara Aquela missão do... Dos carros monstros, hein, velho Era pra gente ter terminado antes Mas o cara abandonou, né, velho Rapaziada teve que voltar lá tudo de novo pra buscar, né Eita, mano Nossa senhora, hein Tá ruim, hein, cara Tá ruim de volando Bota aí a primeira pessoa, ó Ihuuu Eu vou... Não vou passar medo junto, cara Vocês vão passar medo também Com esse maluco dirigindo aí Bora, tchau Teres direito aí, cara Cara, se não me engano É um caminhão blindado Esse brinquedo Não lembro não, velho Lembre-se As pessoas daqui Nossas com armas automáticas, né, mundo Ah, é, é bom saber, né Bem, eu comprei um pistolinho aqui, pessoal Só dá pra eu comprar pistola por enquanto, né Tô com nível muito baixo Cadê os caras, mano? Os caras tão aqui atrás, velho Toma, headshots Ah, eu não vi esse gordo aí, velho Sim, lem, cara Ficou aí sem vida Que ótimo, hein Tá, eu pensei que era um caminhão blindado Mas... Não Nossa senhora, velho Caramba, tá difícil, hein, velho Você trabalha em equipe aí Cara, eu não tinha visto aquele gordinho Eu tenho que comprar um colete pra mim, velho Nossa, ferruço Vamos ver se o cara vai dar conta, né, pessoal Nossa, pelo menos ele tá bem armado, né, cara Pô, não, tem um filtro decente, cara Vai lá, amigão, você dá conta, cara Cara, eu venho de ousado, né, mano Sem colete, só de pistolinha Eu venho de ousado confiando nos caras, né, velho Vai, fio, tenta sair daí, cara Mano, devia ele tirar o trailer da frente, né, cara Como é que ele vai sair daí Ô, jumento Ah, eu não vou falar nada que eu já morri, né Cara, ele não vai conseguir sair daí Vai morrer, velho Tem que tirar o trailer da frente, velho Morreu, vai morrer Vai morrer Mano do céu Isso, velho Boa Destrou Enfim Pelo menos ganhamos um dinheirinho aí Melhor que nada, né, pessoal Tá, vamos de novo, né Vamos ver se agora vai Tá, eu vou fazer o seguinte, cara Deixa eu ver se vai recarregar a missão aí O negócio é eu tentar levar o caminhão E os caras ficam no cover, né Que, 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 que E olha Fica aqui antes de chegar lá! Estou deslizando! Oh, puta! Estou deslizando! Estou deslizando! Estou deslizando! Boa! Caramba! Vá para a inferno! Eles estão deslizando! Não! Agora você já era, burdeiro. Nossa, não morre não, filho! Sai da primeira pessoa, velho! Deixa eu tirar daqui, tirar daqui... Fica aqui! Vá para de novo! Estou tentando abrir espaço! Espere aí, cara! Estou me interessado que você vai estar em casa. Estou deslizando para a gente! Apenasаров! Deve ter que tentar fazer essa saída! Ah! Das é? Por que é que vim de volta ao inferno para que a dignidade de cidadão seja a nossa sussurda? Vá para o inferno! Vai vida, enche vida. Nossa, só de pistolinha não rola cara. Mano, tem que limpar caminho alguém da cover, velho. De preferência os cara que tá com arma melhor, né, velho. Bora lá, vamo de novo, cara. Bom, pessoal, não esquece de deixar aquele like aí. Vamo tentar de novo, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpando o caminho, velho. Isso, mano. Mata logo aquele cara aí, velho, boa. Vamo limpando o caminho aí. Agora vai dar certo. Espera aí cara, espera, espera, espera. Vai cara, isso, 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 vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Isso. Bom, os dois negros ficam lá que eles se virem, né, velho. Tentar fazendo a cobertura aqui só na pistola, né, velho. E já era. Bom, espero que o cara consiga entregar, né, cara. Dessa vez o trabalho de equipe foi melhor, né, velho. Tem que ser com estratégia, mano. Tinha que tirar aquele trailer da frente, coisa que os cara não tava fazendo e eu consegui fazer agora, né. Vai lá, filhão. Temos três quilômetros aí pela frente, hein. Acho que ele não vai conseguir, não. Putz. Nossa senhora, já era. Putz, um cara é iniciante nível 2 e os outros são tudo 24. Vai, filho, você consegue, cara, vai lá, vai lá. Ups, ups, ups. Fiz besteira. Não. Tá, os cara tá na cola aí, mas tá longe ainda, velho. Fica de olho nele, velho. Fica de olho no caminhãozinho mesmo. Fica de olho no caminhãozinho mesmo. Pode parecer que chama... Fica de olho no caminhãozinho mesmo. 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 Pelo menos o cara conseguiu chegar até a metade do caminho. Vai cara, vai, 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 vai. Foi só a gente mudar a câmera, o maluco morre, né velho. Vai cara, faltam dois quilômetros aí, você que segue, mano. Pra terminar essa missão, que emoção, né cara. Cara, eu vou nessas missões de ousado mesmo, mano. É porque eu preciso da experiência e do dinheiro, principalmente, né velho. Pra gente melhorar o personagem aí. Não tem uma arma decente, não tem o leite. Não tem nada, cara. Porque o dinheiro eu tô juntando pra... Pra comprar a nossa cobertura lá na DLC do Cassino, né velho. Que é a nossa prioridade agora. Comprei uma pistolinha, mas não é muito boa não, cara. Ela dá muito dano, mas... Essa .50 não é boa. Tentei comprar submetralhadoras, mas parece que não tá disponível pra mim ainda, né velho. Enfim, conseguimos. Nossa, que lag, velho. Boa, finalmente. Olha os trancos e barrancos, né pessoal. Importante, tem missão dada e missão concluída. Boa. Deu uma graninha bacana. Bom pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Obrigado.